Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá, eu sou amigo internauta Eago Lázaro Falando agora com o prefeito São Miguel das Matas, Zé Renato Diretamente do espaço do Crais Para a entrega de fardamento dos funcionários da saúde Zé, eu gostaria que você falasse um pouco da importância dessa ação Bom dia, bom dia internautas da criativa Bom dia povo miguelense Estamos aqui hoje entregando um novo fardamento Já tinha, mas obviamente que com o tempo há que se trocar Então estamos entregando aqui a cada funcionário, digamos assim Um par, um conjunto de camisas que faz parte da farda dos nossos funcionários Uma que é para o uso mais comum do dia a dia E outra que é exatamente para a contra-insolação E aproveitando aqui a oportunidade para dizer que estamos aqui também Informando a população A partir de já nós teremos um serviço 24 horas de telefone para o plantão dos motoristas O número a tempo aqui será divulgado para que os motoristas de plantão tenham de fato a forma de poder esperar as pessoas Diferentemente do que acontecia As pessoas, a população toda vai saber o número Que vai poder ligar 24 horas E o motorista então poder atender com mais facilidade para as situações de emergência Algo mais que você queria acrescentar? Não, só mandar um abraço a todo mundo Dizer que estamos empenhados, compromisso com a saúde E buscando fazer coisas cada dia melhor Para ele estar mandando um abraço para a secretária, né? Para fazer o serviço E os nossos colaboradores todos Que afinal de contas são eles que tocam a nossa cidade, o nosso serviço Eu estou muito feliz e alegre por esta oportunidade E outras coisas mais virão Abraço a todos, muito obrigado Bom dia Criativo Online, bom dia aos internautas Essa ação é uma ação de suma importância, né? Porque mostra não só organização para o trabalho Mas mostra também a valorização com essas pessoas Que são de suma importância na vida do nosso município Porque os agentes de comunidade de saúde, os agentes de enemias São pessoas que têm contato direto com a população Que têm contato direto com as famílias E eles precisam ser valorizados Então essa camisa Essa camisa de proteção do sol Isso aí com certeza você vai evitar Para que venha a ter problemas de saúde, problemas de câncer Então, sem dúvidas alguma É a gestão, né? Nós amamos, nós cuidamos Valorizando e dando a melhor condição para essas pessoas Que esses funcionários realmente possam usufruir, né? Dessa farda Porque além, como eu falei, além de organização Mostra realmente também uma proteção É a gestão municipal Preocupado, né? O prefeito Zé Renato Com a Secretaria de Saúde Preocupado com o bem-estar das pessoas Bom dia, Iago Bom dia a todos De São Miguel das Mata Estamos aqui hoje Recebendo um novo fazamento Para os agentes comunitários de saúde Quero parabenizar a Secretaria de Saúde do município Em nome da Secretaria Cremilda Ao prefeito Zé Renato Também que está aqui conosco E todos aqui presentes É muito bom a gente estar se modernizando Fazendo esse trabalho Sendo reconhecido no município A gente precisa estar sempre perto um do outro Fazendo esse trabalho Como nós, agentes comunitários de saúde Estamos fazendo no município Estamos aqui para somar E eu estava falando aqui, Iago A respeito também A questão dos motoristas de São Miguel das Mata Eu parabenizo muito os motoristas E vejo a dificuldade deles No trabalho, no dia a dia Esses motoristas profissionais Precisam ser reconhecidos Esses motoristas Precisam ter uma remuneração Bem adequada Porque assim São pessoas que estão no dia a dia na luta São motoristas que Andam em ambulância Carro até com os problemas Mas eles estão presentes aí E assim Sempre que precisa Eles estão de plantão Ainda não tem um sistema plantado no município Mas eu já conheço E percebo esses motoristas Já de plantão no município Quando falo aqui a questão de deslocamento Eu me preocupo Porque assim São pais de família Que também tem a sua vida no dia a dia No trabalho Precisa estar sendo tudo correto Para que não venha trazer dano à população Então é muito chato Um motorista sair daqui E ir até o final do município E quando chega lá o paciente Não precisa nem desse atendimento assim Tão urgente E acaba Tirando de atender outras pessoas Então mais uma vez Eu quero Parabenizar os motoristas Eu como vereador do município Quero estar aqui Dando o meu apoio Tanto para o motorista Tanto para os agentes comunitários De saúde Porque assim Nós trabalhamos com saúde E saúde é coisa séria Eu como agente de saúde Faço meu trabalho Na minha comunidade Vou estar divulgando sempre O que for necessário Então quero estar sempre presente aqui Para a comunidade miguelense Quero agradecer a você Por ter me dado a oportunidade De estar aqui falando Agradecer a Deus também Por estarmos aqui A todos os agentes comunitários A todos os motoristas E dizer que Léo de Afonso Está aqui junto Para estar trabalhando E fazendo esse trabalho E a frente Com a parceria de todos Muito obrigado Bom dia povo miguelense Bom dia espectadores Da Criativa Online Hoje estamos aqui Entregando o fardamento Dos agentes comunitários de saúde De agendemias E os motoristas Vemos com essa ação Caracterizar a gestão Uniformizar E criar na verdade Uma igualidade Nós estamos querendo Na verdade Que a gestão Comece a se organizar Tomando um corpo A cor foi escolhida Pelos funcionários Azul Que também faz parte Da nossa gestão E estamos Na primeira etapa Do fardamento Terá a segunda etapa Estamos hoje Dando blusa térmica Que eles nunca tiveram Tanto os agentes comunitários Como os agentes de endemias Vamos também distribuir Protetor solar Capa de chuva E boné Para os agentes comunitários Os agentes de endemias Também já Anteriormente Já distribuímos O kit Das mochilas Dos agentes de endemias E logo em breve Estaremos aqui Para inaugurar O Disque Ambulância É um serviço De importância Muito grande A comunidade Em que o serviço É gratuito Funciona 24 horas Será um serviço Utilitário Onde as pessoas De São Miguel Quando precisar Do atendimento Vai estar ligando Para esse número Para que a ambulância Desloque até O local Onde for acionado Agradeço A todos os meus funcionários A presença De alguns vereadores Léo de Afonso Que representa A categoria De agentes comunitários Vaninha Também Conto com a presença Do vereador E presidente da Câmara Marquinho Do meu amigo Del Secretário de Finanças Agradeço também A presença De Zé Renato E a todos Muito obrigado Bom dia a todos É muito importante Isso para o nosso município Para as pessoas E os servidores Na área da saúde Então Está de parabéns O prefeito Juntamente com a secretária A Cremilda Por essa ação E eu Espero que venha a acontecer Em outras secretarias Também A ação desse tipo Que isso é muito bom E reforça A cada um funcionário E quero desejar Um bom dia A todos Miguelenses E espero mais Que a saúde De São Miguel Venha A melhorar Cada dia que passa Em relação A SAMU Eu tenho uma indicação Na Câmara de Vereador Sempre Lutei por isso E agora Estive conversando Com a secretária Ela falou Que é um dos objetivos Dela Então Tanto eu Como a população Miguelense Espera por essa Ação Que vem somada Dentro de São Miguel Vem dar esse suporte A população Então A gente só tem a ganhar Eu acredito Que essa SAMU Chegando aqui A saúde de São Miguel Vai dar um outro avanço E é isso Que tem que continuar Acontecendo Nessa ação Onde venha melhorar A situação Da população De São Miguel Música 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 Música